Saudações e seja muito bem-vindo, meu nobre e querido, Denis Dalbelo! Opa! Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos, boa tarde a você, Lorde A, a sua digníssima amada que está aí do lado. Ela está aqui, ela está no backstage, ela está no backstage, aqui se preparando também. Como você está, meu nobre? Faz tempo que a gente não se vê, né? Pois é, né? Pandemia! Pois é, pandemia! Causou isso! Cara, eu espero que vocês... Nós estamos aqui! Opa, que bom! Espero que vocês estejam passando, né? Estejam passando bem esse período, né? Dentro da medida do possível, né? Para todos nós, da arte, da produção cultural, dos eventos, né? Uma jornada aí, uma jornada, um tour de força que está sendo 2020 para todos nós. Mas vamos falar de coisa boa. Denis, eu sei que hoje você veio aqui falar com a gente de MakeupFX, que é uma área que você domina, né? Você domina. Para quem não conhece ainda o Denis, ele também é o nosso Fang Smither oficial da Rede Vamp aqui do Brasil. É um cara que está aí, né? A gente já trabalha com o Denis, já se encontra, já encontra o Denis aí há um tempão na noite nos eventos. Ele que realizou meu sonho de ter Fangs! Pois é, eu logo, logo também vou fazer as minhas com você, meu querido, e vamos... E eu sei que você trouxe hoje um monte de coisa legal aqui para conversar com a gente, né? Para mostrar aqui para a gente por onde a gente começa. Olha, você que manda, viu? Porque, na verdade, como você disse, eu trouxe bastante coisa para mostrar e para falar, né? Opa! Então, a ideia aqui seria fazer uma demonstração o mais rápida possível de uma maquiagem de efeitos, tá? Bem vampiresca. E eu espero que dê tempo, né? Que esse tipo de maquiagem normalmente é bem demorada. Mas eu já deixei tudo mais ou menos preparado aqui. E hope for the best. Uau, e vai ser incrível. Vocês vão me guiando aí. Não é para vocês falarem, comece ou comece? Comece? Vou colocar, então vamos lá. Primeiro, Denis, primeiro, antes de começar. Eu não sei se você... Não sei, eu, por exemplo, eu penso, eu falo, eu aperto botões, às vezes eu faço alguma coisa errada no meio do processo. Você quer, antes de começar, se apresentar, falar um pouquinho do Denis? Ou você já é... Claro, claro. Ou você consegue fazer as três funções ao mesmo tempo? Não, eu faço uma apresentaçãozinha rápida, e aí, no decorrer da maquiagem, a gente vai papeando melhor. Perfeito, perfeito, meu nobre. Vamos lá, então. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Denis Dalbelo, além de maquiador de efeitos especiais, Frank Smither também. Já atuo na área de maquiagem de efeitos desde 2006. Já participei de vários filmes, séries de TV, videoclipe, eventos, enfim, tem todas essas áreas onde maquiador de efeitos pode atuar. No momento do aula, também, de maquiagem cênica, no Senac São Paulo, mais especificamente na unidade Lapa Faustulo. E estamos aí, no Halloween, sempre nessa correria, que é o momento do ano que a gente fica mais louco, que a correria é maior. Mas, graças a Deus, deu tudo certo para estar aqui hoje com vocês. E é isso. Também, quem quiser me seguir no Instagram, não se esqueçam, também não sei se vocês vão deixar algum link, alguma coisa. Vamos, vamos sim. Caso contrário, Denis Dalbelo. Instagram Denis Dalbelo. Amada, a Chandra, daqui a pouco, joga aqui no chat para a gente. Belezinha. Então, e aí, hoje, fui convidado, então, pelo digníssimo Lorde A, para fazer essa demonstração de maquiagem de efeitos para vocês. Então, dentro dessa temática vampirista, eu escolhi reproduzir a maquiagem que eu fiz na Horror Expo do ano passado, inspirado em um dos meus filmes favoritos de infância barra adolescência, pré-adolescência, Lost Boys. Mais de infância, né? Não vamos pagar de novinho, não. Então, de novo, reproduzir aproveitando essa questão Halloween, vampirismo, já juntei tudo numa coisa só. Então, essa técnica que eu vou mostrar é uma técnica que é um pouco mais moderna, até mesmo diferente da que foi usada no filme, né? O filme é de 80 e... Não me lembro agora, 80 e quanto que é o filme. Metade da década de 80. Vamos deixar assim. Isso. Fica no ar. 80. Não vamos revelar nossas idades mais na Rede Vamp. Não, não. Abafo caso. Então, naquela época, a técnica que eles usavam era espuma de látex, era uma coisa um pouco mais... Sem muita inovação, né? Afinal de contas, a técnica com espuma de látex, né? O FON, surgiu em 39, né? Ou seja, em 1939, essa técnica surgiu, foi com o Mágico de Oz. E até então, durante décadas, ela foi usada. E hoje em dia, nem tão recente assim, lá fora isso já se usa já faz um tempo, mas aqui no Brasil, chegando agora, são as próteses de silicone, né? Que são mais modernas, são mais fáceis de aplicar, ficam mais naturais, enfim. Então, é essa técnica que eu vou usar hoje em dia. Hoje em dia não. Hoje nessa live. Ó, já tenho aqui uma das próteses, tá vendo? Já prontas para a aplicação. As outras duas aqui. E conforme eu for fazendo, vocês vão entendendo como funciona todo o processo. Eu já vou explicando, quem tiver pergunta também, já vai mandando, e a gente vai nesse ping-pong enquanto eu faço aqui a minha automaquiagem. Tanto que eu já estou até com lente, para economizar tempo. Opa, aí sim. É isso aí. Aí sim, então vamos lá. Vamos lá. Então, começando. Primeiramente, quando você quer fazer uma maquiagem que ela dure bastante tempo, principalmente para cinema, TV, onde você tem muitas horas de filmagem, ou até mesmo para eventos, né? Como foi o caso da Royal Expo do ano passado. Eu fiquei praticamente 12 horas com essa prótese aplicada. Então, todo o material tem que ser específico de acordo com o tempo de duração que você quer a maquiagem. Então, essa daqui é a que dura mais tempo. Eu só fiquei 12 horas com ela porque eu tirei depois. Se eu tivesse deixado, eu tinha ficado mais. Então, o principal que você precisa é a cola específica para a prótese, né? Então, tenho aqui uma colinha específica para a prótese. Está ela. É uma cola super poderosa. E, meu, segura até a alma no corpo, né? É, essa daqui você fica três dias tirando da pele. É uma maravilha. Mas vamos lá. Tudo pela arte. Então, eu inicio passando ao redor de onde eu vou aplicar. cuidado com a sobrancelha porque, né? Imagina o que estraga se é que essa cola não faz a sobrancelha. Então, somente a volta. Como ela é uma cola de contato, a gente tem que esperar ela secar para depois aplicar a prótese. Aí, no momento que eu for colocar a prótese, eu vou ficar sem enxergar um pouquinho, mas eu estou ouvindo. Opa! Aí sim. Cara, Lost Boys é um filme que, assim, marcou muito. Porque, primeiro, você tem um grupo de vampiros que são extremamente joviais, motoqueiros, eles são aventureiros, eles moram numa caverna onde já foi uma mansão que existe até hoje lá. Acho que é Santa Mônica o nome da cidade. É um cenário real. Santa Carla. Santa Carla, exatamente. Que eles adaptaram, fizeram também um cenário em estúdio, mas o lugar meio que existe mesmo. E aquele clima todo daquela caverna com aquele pôster do Jim Morrison fazendo aquela referência perfeita. Jim Morrison... Nossa, eu ia comentar isso. Aquele cara que foi pra Paris e sumiu, na verdade, não teria morrido. Aham. Meu, e assim, falando no Jim Morrison também, gente, a trilha sonora desse filme é algo espetacular também, né? Só aquela abertura com Echo and the Bannerman tocando The Doors, você já... Você já fica bom. Já passa mal logo ali, né? Aquele cover. Mas a história desse filme é muito engraçada. quando eu assisti esse filme a primeira vez, que foi logo aquele primeiro impacto que me marcou, eu lembro que eu tava na casa da minha tia com a minha irmã, minha irmã mais velha. Com a sua irmã mais velha na casa da sua tia. Acho que a gente teve... Acho que aconteceu um momentâneo pico de internet. De fato, eu acho que tivemos um breve pico de internet lá no espaço do Denis. Mas vamos lá, continuem aqui conosco que já já a internet volta e o Denis, a tela descongela e ele continua. Ele provavelmente está se maquiando ali e a gente sabe que esses picos de internet estão acontecendo. Olá! Olá! Voltou! Oi! Voltei! Voltou! Acontece, Denis. Acontece. Programa ao vivo é assim mesmo, irmão. Fique tranquilo. Ah, não. Eu ia justamente falar sobre isso. Aqui tá chovendo. Não sei se tá chovendo em São Paulo, mas aqui tá chovendo e normalmente quando chove costuma cair energia. Tá? Então, se caso algo acontecer, foi isso. Ok. como aconteceu agora, mas ainda bem que voltou. Voltou. A gente falava de Lost Boys, a gente falava de Santa Carla, eu fazia aqui uma preeleção sobre o pôster de Jim Morrison, aquele cara que foi pra Paris, Paris Kills, Paris Mata, mas ficava naquela referência fantasmagórica naquele filme de vampiros, naquele covil dos vampiros que era fantástico e vários estereótipos e você fez uma maquiagem inspirada neles, mas vai lá, Denis, continue. Vixe, agora dá noce aqui que o som ficou todo ruim e eu não ouvi absolutamente nada do que você falou, desculpa. Não se preocupe. Mas a conexão tá meio ruim aqui, vamos ver se ela dá uma melhorada. Prossega a maquiagem, querido, não se preocupe comigo, sempre que der alguma travada, alguma coisa, eu entro falando pra distrair o pessoal. Vixe, bom, ó, eu vou ver se, de novo, não consegui ouvir, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Dá um sim aí. Sim. Então, beleza, eu vou seguindo aqui e acredito que daqui a pouco melhore, aí, enquanto isso, eu vou falando da história do Lost Boys. e é pra gente tá... Pá... É, programa ao vivo, meus nobres amigos e amigas, tem dessas. Daqui a pouco, daqui a pouco, o Denis volta. Acho que já voltou, já voltou. Já voltou. Denis, você me ouve? Denis? Oi? Agora eu tô te ouvindo. Ok, você está de volta. você está de volta, fique tranquilo, que a vida tem dessas. Pode que tá meio travadinho ainda, o som também tá dando umas falhadinhas, mas... Uhum. Mas acho que tá, deixa eu ligar a luz aqui. Perfeito, está bem claro agora. Tá me ouvindo? Tudo certinho? Tudo certinho. Pode continuar, nobre. Então, voltando à história do Lost Boys, né? É. Chuva, internet, em algumas partes de São Paulo e do Grande ABC, pregam algumas pecinhas na gente, né? Mas vamos lá. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá fazendo a maquiagem, a gente vai vendo a maquiagem em pedaços, em pedaços acontecendo. Não se preocupem. É, bom, o Denis, não sei se o Denis está me escutando, eu sei que a Xandra já deve estar falando com ele ali pelo Messenger, pelo WhatsApp, né? Não sei como está ali a internet dele. Inclusive, inclusive, Denis, se você estiver me ouvindo, estiver usando um notebook, você pode espetar o seu cabo de rede no seu notebook, que funciona e fica bem melhor a recepção e você evita algumas coisinhas. Mas se for questão de eletricidade, aí, aí, não tem jeito mesmo, né? A gente vai aqui esperando o Denis, vamos seguindo a pauta de The Lost Boys. Lost Boys, aqui, ó o Denis de novo, aqui. Agora, agora acho que vai, hein? Agora vai, estamos com você, Denis. Então, voltando, eu lembro que assim, acho que foi no comecinho dos anos 90, eu lembro que eu estava na casa da minha tia e com a minha irmã, não é mais velha, acho que ela tem uns 5, 6 anos, mais que eu, não me lembro agora, e a minha tia levou a gente na locadora, aquela coisa toda, que era o final de semana de alugar filme, né? De alugar os VHS na locadora. E aí, só que eu e minha irmã, a gente só podia escolher um filme pra assistir os dois. Aí eu lembro que eu estava louco pra ver O Predador, né? Aí a minha irmã foi lá e pegou Lost Boys, que era um filme que nem eu nem elas faziam a menor ideia do que se tratava. E... Aí a gente voltou e eu fiquei super chateada, falei assim, nossa, não acredito que ela pegou esse filme, eu não vou conseguir ver O Predador, que raiva. Aí eu até falei assim, nossa, ela pegou esse filme que eu li a capa, eu falei assim, ela pegou esse filme no mínimo, sabe porque tem uns carinhos bonitinhos no filme que ela quer ver, que são os atores da moda, e aí ela não me deixou assistir O Predador por causa disso. Kiefer Shutterland era o protagonista, o vilão principal, né, do filme. Kiefer Shutterland novinho. Quase um Ruther Howler rejuvenescido. aí sim. É, exatamente. Aí, bom, comecei a assistir o filme, aquela coisa toda, na hora que começou, que os vampiros apareciam, que começou aquela carnificina, nossa, aí eu me maravilhei. Aí eu lembro, aquele dia nasceu, aliás, eu não falo que aquele dia nasceu o meu gosto por vampiro, porque o meu gosto por vampiro começou pela, pela Hora do Espanto. Oh, sim. Que foi, eu acho que um dos filmes que mais me marcou, tanto um quanto dois. O vampiro, o Geri da Tris, tanto que assim, a Regina, eu acho que a, é, a Regina, pra mim, eu acho que é a melhor vampira até hoje, assim. Olha, os dois, ela é um ícone. Sim, a versão dos anos 80, a sequência, que acho que é mais ou menos 90, que sai, são verdadeiras pérolas do terror, os remakes, os fãs dos remakes de Hora do Espanto, que me perdoem, mesmo tendo cenas gravadas na Romênia, na segunda versão do remake, me perdoem, me perdoem, mas a versão original desse filme, a parte 1 e a parte 2, são magníficas. Ah, mas isso sem sombra de dúvida. Eu te juro, eu assisti a regravação, assim, obviamente, né, porque a gente tem curiosidade pra ver, mas foi decepcionante. E sim, sim, pra gente que pegou aquela versão original, é difícil mesmo, assim, conseguirem nutrirem a gente. Pois é, e olha que eu gosto bastante do Colin Farrell, eu acho ele um, sabe, um puto ator, assim, mas, ai, não me prendeu. Não foi dessa vez. Eu achei muito artificial a versão nova, achei muito, assim, faltava alguma coisa, talvez pra quem more naqueles condomínios, lá, naqueles grandes condomínios, ali na costa oeste dos Estados Unidos, seja interessante, porque é algo assim, da cultura deles, é aquela cultura dos grandes condomínios norte-americanos, mas pra gente aqui, eu não consegui me vincular, não consegui me ligar no filme, sabe? É, é que a questão também é que o original, ele tava mostrando, ele era, era, tava mostrando uma novidade ali, era tudo, tudo novo, então aquela questão do vampiro contemporâneo, do vampiro antigo, nos tempos contemporâneos, né, nos tempos modernos, a forma como eles exploram a sensualidade masculina nesse filme, era uma novidade, que era diferente, até então, quando você via vampiro sedutor, você tinha pensado aqui, no Bela Lugosi, no Christopher Lee, e de repente vem um vampiro modernão, anos 80, cabelinho batidinho, com aquela pinta de yuppie, sabe, botando pra ferrar ali, então isso foi muita novidade, sabe? Foi, foi, foi uma das coisas que marcou mais, assim. Foi sim, inclusive ele foi uma versão muito mais bem sucedida, nessa postura, nesse silo de vampiro, do que o próprio Frank Langella, que a gente tá falando de algo de por volta de 85, que em 78, 80, chegou a interpretar um Drácula, mais ou menos, com o mesmo cabelo do vampiro, Jerry Dandridge, mais ou menos, uma voz, aquela voz grave do Frank Langella, né? Ah, é verdade, nossa, sabe o que eu tinha esquecido desse filme? Ah, esse, Denis, esse é aqueles filmes que a gente só encontra quando a gente tá fazendo entrevista na Rede Vamp, que a gente começa a lembrar, todos nós, né, que vem aqui. Meu, nossa, tô, putz, nossa, agora eu voltei no tempo, eu tinha até esquecido desse filme, minha nossa. Pô, é verdade, não, aquela voz do Frank Langella, aquela voz inigualável dele, né, ele chegando com a capa, com a capa esvoaçando, abrindo, aquela cena, né, do vampiro chegando, abrindo a porta de uma varanda de fora pra dentro, entrando com a névoa, com a capa esvoaçante, foi uma cena mais marcante, inclusive, que deixou o Frank Langella consagrou, não chegou a consagrar o Drácula do Frank Langella, mas foi a imagem mais icônica, eu, particularmente, eu, segundo eu, chutando alto, eu sinto muito que o vampiro Jerry Dandridge, ele pegou muito essa, eles pegaram muito esse momento do Langella fazendo o Drácula. Pois é, olha só, é, como eu esqueci tão, assim, completamente desse filme, que na verdade, isso nem tinha se passado pela minha cabeça. Pois é, pois é, é um filme esquecido, né, esse também é um problema dele. Mas deixa eu te falar, a gente tem uma pergunta, a gente tem uma pergunta aqui, Denis, a Shendra, a Shendra está aqui no chat com a gente, ela pediu para você falar um pouquinho mais sobre essa prótese que você está aderindo na sua pele, o material dela e também a cola que você está usando. Ah, sim, muito bem, vamos lá. Então, essa cola aqui, essa prótese, é a famosa prótese encapsulada de silicone, né, então essa partezinha de dentro dela que tem cor, é a parte de silicone e ela é encapsulada numa pele, tipo como se fosse uma película de vinil. E essa película de vinil, ela é solvente em acetona. Então, quando você passa acetona nela, ela volta a ser líquida. Então, é assim que eu vou dissolvendo essa bordinha. Aqui, com o gotonete embebido em acetona, acetona pura, eu vou dissolvendo essa bordinha e vou colando a prótese no rosto sem deixar nenhum degrau de aplicação. E aí, essa cola que eu uso, é, é, então, essa técnica é muito bacana. E essa cola que eu uso, ela é uma cola que foi desenvolvida pelo exército, só pra você ter ideia. Pra, por exemplo, soldado, alguma coisa, alguém que se fere em campo de batalha e não dá tempo de suturar a pessoa que tá ali no meio da treta. Então, eles usam essa cola pra colar o ferimento da pessoa, pra dar tempo de levar a pessoa pra um hospital pra fazer sutura e tudo mais. Lembra? Então, ela foi desenvolvida pra isso, com essa finalidade e acabou sendo incorporada no cinema pra colar prótese justamente pelo fato dela poder ser usada na pele sem problema, sem trazer nenhum problema de alergia. E... E também poder entrar em contato com mucosa, alguma coisa que você pode usar essa cola até pra colar coisa na boca. Sem problema nenhum. Caramba, quer prender uns dentes diferentes, umas presas diferentes, pode usar essa cola então também. Ah, não, aí pra dente você não precisa de cola, né, que aí você faz tudo por encaixe. Agora, por exemplo, você quer colar alguma coisa no lábio, né, que tá sempre mais molhadinho, assim, ou qualquer coisa que você coloque no lábio possa escorrer pra mucosa da boca, então essa cola tem essa vantagem também por ela ser totalmente atóxica, né. Hum, que legal. E cola mesmo, assim. Caramba. Então a primeira prótese já está colocada. Olha aí, já tá dando pra ver. É bom que ela acompanha a movimentação do rosto. Então você vê que... E fica perfeito, né, Dennis? Sim, olha lá. Tá vendo? Sem nenhuma. Depois que pinta, então... Aí, quem lembra bem do filme, dos detalhes dos vampiros do filme, do Lost Boys, vai lembrar que ele, assim, era uma testa bem lisa, assim, não era que nem aquela coisa do Angel, né, ou da Buffy, que era aquela testona mais cheia de ruga, né, mais agressiva. Era uma coisa um pouquinho mais... Que passava uma agressividade, mas um pouco mais lisa, mais clean. Mais contida. Até mesmo que... Talvez um ponto... Eu nunca fui muito fã da Buffy e do Angel, né? Eu explico. Eu sempre achei que aquele momento dos vampiros com as caras de monstro eram muito over. Era muito... Era muito... Exatamente como você falou, muito cheio de... Muito cheio de coisa. Ficava uma coisa quase... Não sei, não me soava vampírico, eu não conseguia relacionar o vampiro na Buffy, no Angel. Eu achava divertida a série, achava interessantíssima as duas séries, mas eu não conseguia vincular, porque eu sentia que faltava essa... Faltava essa... Sutileza. Bora dizer... Sutileza... Eu acho que um pouco... Um pouco pesada, mas faltava essa linearidade dos vampiros do Lost Boys, que também ficavam monstrinhos, né, quando... É, mas eles eram... O legal disso, o legal do Lost Boys é que eles eram uns monstrinhos mais pensados ainda em manter uma certa beleza. Sim. Era um monstro... Você vê a entrevista com a Vinil, que é a maquiadora do filme, junto com o Greg Cannon, ela falando justamente sobre a concepção dos vampiros do filme, né, quais foram as inspirações deles e as ideias. E é legal que até a questão das unhas compridas deles no filme, elas são afiadas em ângulo, porque ela queria que parecesse navalha, que faz lembrar muito aquela coisa de briga de gangue dos anos 80, que era muito presente, sabe, nos filmes. Então eles... Qualquer coisa, eles já sacavam a navalha. Então eles, como eles eram uma gangue, só que eles eram uma gangue de vampiros, então a navalha deles era a unha. Então eu achei isso um detalhe muito sensacional. Assim, fora de sério, eu desconhecia esse detalhe. E a gente fala de filmes de gangue dos anos 80, aliás, as gangues em si foram um grande problema em Nova York, entre o final de 70 e o começo de 80, até o Rodolfo... Exatamente, elas acabaram até se tornando um verdadeirante, né? Sim, e aí a gente tinha aquele filme que passava na madrugada da Globo, que todos nós dizíamos que íamos dormir, mas ficávamos escondidos na sala para assistirmos, que era Warriors, né, Guerreiros. Ai, meu, eu só estava falando sobre esse filme com um amigo outro dia. Nossa, dentre outros também, né, nossa, tinha... Putz, é que agora eu não vou me lembrar do nome de nenhum, mas... Ah, não, não. Até essa questão das gangues também, nossa, é explorado a exaustão até no próprio Robocop, né? Nossa, Robocop foi a primeira adaptação cinematográfica de Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller? Ops! Pois é. Cara, parece, assim... Sensacional. Pois é, o cara que fez Robocop parece até hoje, quando eu assisti o primeiro Robocop, já há um tempinho atrás, novamente, assisti esse mais moderno do Padilha, né? E tal, do Padilha, eu adorei, assim, tipo, nossa, se eu pareço esse Robocop do Padilha, mano, é isso, é sem tirar isso, se fizerem, fazendo de conta que fizessem o Robocop e fizessem, como eles mostram no filme, ia dar, ia dar exatamente na mesma. Se fosse no Brasil, Robocop não funcionaria por uma semana, funcionaria por 40 minutos. No Rio de Janeiro, eles nem ligavam. Nossa, pensa, a gente iria para não chorar, né? É verdade, é verdade, mas vamos voltar, vamos voltar para esse nosso mundo, longe da luz do sol, para esse nosso mundo, onde as pessoas esquecem dessa realidade cruel que vivemos, né? Exatamente. Bom, voltando aqui, então, ó, apliquei as de sobrancelha e as duas de mançã de rosto, tá? para ficar mais saltado essa mançã do rosto e ficar como uma ossatura um pouco mais inumana, né? Já se transformou, inclusive, né? Pronto, já foi, agora já meio, já meio caminho andado já, aliás, mais disso, mais do que isso. Cara, que demais. só para garantir a aplicação, a gente passa mais um pouquinho da cola aqui nessa borda, para ter certeza que vai ficar bem aplicado e bem lisinho. É legal porque esse tipo de prótese, assim, ela demora bastante para ser feita, né? E você tem que esculpir isso, depois você tem que tirar o molde, aí depois do molde, você preenche o molde com o encapsulador, né? Que é essa pelezinha que eu dissolvo com acetona. Aí depois, joga o silicone, espera secar, passa outra camada de encapsulador. Então, assim, é um processo longo, mas também é vantagem porque na hora de aplicar, vai rapidão. Por uma correria de set de filmagem, assim, ou qualquer tipo de filmagem, isso daqui garante que você tenha, você termine esse personagem num tempo mais agradável, né? para o resto da produção, para não atrasar a vida de ninguém também. Denis, você já participou, eu sei que você já participa, já trabalhou em vários, em várias produções aqui no Brasil, né? Quer falar um pouquinho delas também, enquanto você está aí fazendo todo esse... Cara, isso é arte, né? Que você faz, mano, é muito foda. Mas conta para a gente um pouco desses filmes também que você já participou fazendo as maquiagens. Teve um curta que a gente... Teve dois curtas já que a gente fez juntos, né? Eu, você, a Shendra, você participou também, fez maquiagem. Sim, sim. Mas conta para a gente dos outros também que você já esteve. Ah, bom, na verdade, só a grande maioria dos filmes que eu fiz foram curta-metragem, né? Que é o mais comum, né? Normalmente, cineastas que são mais experimentais ou que seguem para uma vertente que não é tão mainstream, assim, sempre acabam apelando para os filmes independentes, né? Curta-metragem. por causa da questão de orçamento. Então, normalmente esses filmes são onde as pessoas são mais criativas, né? Então, assim, é uma delícia de trabalhar. Eu, nossa, falou o cinema para mim, vamos fazer filme? Nossa, vamos na hora. Assim, adoro, adoro essa loucura de set de filmagem. Mas, assim, acho que a grande maioria dos filmes que eu fiz, a maioria esmagadora, foram filmes de terror, né? Obviamente. Acho que só tiveram dois filmes, três filmes que eu fiz que não eram de terror. que era, fiz uma adaptação da Noite na Taverna, aí um que chamava Vida é Louca, que era um filme sobre desigualdade social, assim, era muito bacana. E o Boxeador também, que era um curta-metragem também, para falar a verdade, eu estava numa loucura tão grande aquele dia que eu nem me lembro da história, mas enfim. Noite na Taverna. aí agora, neste momento, inclusive, eu queria até aproveitar o ensejo para falar que neste momento eu estou trabalhando em uma produção que não sei quem se lembra, em 2018, estreou Histórias Estranhas no cinema. Ah, eu me lembro, eu estava lá na pré-estreia. Aliás, você também, não estava? Ah, muito bem. Pois é, estávamos o Marcos de Brito, estávamos aí a nossa turminha, a nossa gangue do terror aqui de São Paulo. Pô, poxa vida, é que eu não pude ir, mas agora, ano que vem, 2021, estreia Histórias Estranhas 2, que vai ser nos mesmos moldes, então é um compilado de pequenas histórias de terror, criando um longa-metragem. Então, em 2021, agora estreia no cinema, e eu estou fazendo parte de uma da, fazendo a maquiagem de uma das histórias do filme, dos histórias estranhas 3, dos histórias estranhas 2, e o filme que eu estou trabalhando se chama Sem Saída. Inclusive, o filme tem produtos na lojinha virtual da Horror Expo. Quem quiser dar uma olhadinha lá, tem pimenta, tem sabonete, tem perfume, tudo dentro dessa temática que engloba o filme, que é a temática paixão e karma, que é a base da história do filme. Inclusive, o filme é com a Luciana Vendramini, grande musa dos anos 90, 90. Nossa, a Luciana Vendramini, caramba, que legal. Poxa, que bom ver um filme dela, ver ela novamente na... Novamente não, mas que bom ver ela numa produção de terror, que legal. Sim, super bacana isso, né? E, meu, nossa, a gente está, obviamente, as filmagens tiveram que ser adiadas por causa da pandemia, mas estamos aí, né, na expectativa, esperando para filmar logo, porque está todo mundo numa ansiedade tremenda para terminar esse filme logo, e, meu, nossa, vai ser uma história sensacional, assim, vai ser bem legal esse filme. Puxa, que demais, eu estou curioso, eu já fiquei curioso agora para saber. Denis, tem uma pergunta aqui da nossa bailarina, da nossa nobre amiga, Medousa Bela Morte, onde ela encontra esses curtas que você já participou para ela assistir? Ah, perdão, onde encontra o quê? Onde ela pode encontrar esses curta-metragens que você participou, fez as make-ups para assistir? Olha, é uma boa pergunta, viu, porque são filmes que já faz tanto tempo que eu fiz, que eu nem, eu nem, acabaram, eu tentei procurar alguns na internet, mas eu não achei, foram filmes, assim, que parece que caíram no esquecimento, eu preciso dar uma olhada na galera, acho que eu tenho contato com algumas pessoas que eu fiz esses filmes, para ver se eu consigo achar em algum lugar onde esses filmes estejam. Opa, e sim, já faz tanto tempo que eu acabei até, infelizmente, essa informação eu vou ficar devendo, viu? Acontece, meu nome. Mas de qualquer forma, pelo menos o Histórias Estranhas vai para o cinema, aí você vai dar para vir no cinema. Opa, aí sim, aí sim, se o primeiro já foi fantástico, o cinema lotado no dia da estreia, a galera batendo palma, foi uma experiência inesquecível, ver filme de terror nacional estreando um cinema lotado, gente, é, são poucas as vezes que isso aconteceu. Nossa, a melhor coisa, né? São, todas as vezes são fascinantes, são históricas, a gente inclusive tem uma matéria na Rede Vamp com as fotos, falando dessa estreia do Histórias Estranhas 1, que foi bem legal. Eu estava aqui, bom, a Medusa, a gente tem um filme sim, a gente tem um curta-metragem sim, feito que o Denis fez, as maquiagens, né? Que foi bem legal, que foi quando a gente lançou o evento Carmilla em 2012. Nossa senhora, 2012, eu estava tentando lembrar a data, 2012. E aí tinha o sangue artificial, né? O sangue artificial eu adorei, né? Era doce, era saboroso aquilo. Aliás, não só eu, os outros participantes desse curta-metragem também, né? Faltou a gente só tomar um porre de sangue artificial depois do filme, que todo mundo achou legal aquilo, né? Teve até gente que misturou ali um pouco na vodka e ficou ainda melhor. Não sei se você soube dessa história, Denis. Não, não fiquei sabendo disso. Pois é, misturaram na vodka que tinha lá no clube e assim, ficou muito bom, inclusive. Eu recomendo. Se você nunca testou essa receita em casa, aproveita. Pô, poxa, se eu soubesse disso, eu tô aqui com a minha tacinha já pra complementar o fim da maquiagem. Se eu soubesse, já tinha batizado. Ah, é verdade. Sexta-feira é dia de maldade. Sexta-feira é dia de vocês me confundirem. segurança da casa de vocês, tomarem um drink, tomarem um vinho, uma cerveja. Se vocês quiserem o vinho, eu já dou uma sugestão, né? Estamos aqui pra isso. Tem o Rede Vivo, o vinho vampírico, que também está na lojinha da Horror Expo. Então, você vai na lojinha da Horror Expo, já procura os produtos aqui do filme que o Denis falou, já procura o nosso vinho e olha, aproveite, aproveite que é sucesso. Semana que vem é sucesso. É isso aí. Só não se esqueçam que os produtos do filme Histórias Estranhas, estão com o nome da produtora do filme. Então, é Hells Bells. Repete, por favor. É Hells Bells. Hells Bells. Sinos do Inferno. Isso. Isso me lembra ICDC? Pois é. muito, muito excelente nome. É um sinal, vai ser um sucesso. Está tudo ali, está tudo ali. Olha lá. Como sempre, o rock e o terror ali caminhando juntinhos, né? Caminham juntos porque provocam a estética, provocam o espanto, fazem as pessoas pensar e são destinados a pessoas que pensam, né? Atributo fundamental numa era onde a gente precisa desapontar a ignorância e desafiar a ignorância o tempo todo, né? Nem me fale. Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. É isso aí. Sim, eu tô aqui. Se a gente tá falando, eu vou ficando aqui lembrando de filmes, né? Muita coisa legal. Denis, qual foi a... Fazendo essas maquiagens, eu acho que você já saiu pra alguns Halloween's da sua vida com essas maquiagens, não é mesmo? Aham. Tem alguma história divertida do Denis na sua versão demônio, vampiro, monstro de maquiagem indo para uma festa de Halloween ou durante uma festa de Halloween uma história divertida pra você contar pra gente? Puts, agora de cabeça, hoje vocês estão me fazendo umas perguntas difíceis, hein? Poxa, foi mal. Foi mal, me fala, vamos falar de filme. Filmes favoritos do Denis que não podem faltar pra um Halloween. Ah, vixe, a lista é longa, hein? Mas, bom, vamos ver para os filmes que mais me marcaram. bom, falando de Lost Boys, né? Eu acho que esse é indispensável pra todos. Drácula de Bram Stoker, eu acho que é uma obra de arte que ele vai ser insuperável, ninguém nunca vai superar a arte desse filme. Eu concordo. Já são mais de 25 anos e ainda ninguém conseguiu fazer um Drácula que sequer resvala no Drácula de Bram Stoker, do Coppola, interpretado pelo Gary Oldman, né? Exatamente, aquele, esse filme é insuperável. Entrevista com o Vampiro, obviamente, eu acho que é um filme meio de cabeceira. Sim, absolutamente. Amo de paixão. Um Lobisomem Americano em Londres, que esse filme me marcou demais justamente por acaso da questão de maquiagem. Afinal de contas, foi o filme que estreou a premiação de maquiagem no Oscar, né? É verdade, é a transformação de lobisomem mais fantástica que eu vi na minha vida. insuperável até hoje, feita totalmente na maquiagem e efeitos práticos sem nenhuma manipulação digital. O negócio é sensacional. Sim, eu acho que de transformações de lobisomem, bom, essa é a suprema, é a inegável. Eu posso pensar em transformações criativas em lobisomem, que aí eu me lembro de um filme que eu acho que é da década de 90, caramba, mas aí me falha o nome, que tá tendo um banquete daqueles, tem uma cena que é um banquete daqueles nobres franceses do século XVIII, maravilhosos, perucas, figurinos de corte, de repente eles começam a rasgar as peles deles e começam a sair lobos de dentro deles. Puta, escapou, escapou. Ah, era Trick or Treat. Era? Não era esse, não é esse, que inclusive com a com a Ana Pequin que fez True Blood? Não, era mais antigo. Era mais antigo, mas agora é na Companhia, na Companhia dos Lobos? Não. É, na Companhia dos Lobos é aquele da Chapeuzinho Vermelho. Exato, é esse. É esse? Ah, tá, putz, eu tenho esse filme aqui e não lembrava dessa cena. Caramba. Oh, meu Deus, minha cabeça não... Cara, foi uma cena assim marcante quando eu vi aquilo numa madrugada, acho que por sinal foi na Rede Globo, por sinal, nossa, achei, aquilo parei, nossa, não, o lobisomem americano em Londres é insuperável, mas nossa, isso foi criativo. E aí eu vi o pessoal daquele seriado da Netflix, aquele seriado daquele lobisomem, daquele outro... O Hamlock Grove. Hamlock Grove, exatamente. O Hamlock Grove, eles revisitaram esse tipo de transformação também, que o cara começa... Sim, nossa, eu vou te falar, o do Hamlock Grove foi uma transformação que quase foi tão boa quanto o do lobisomem americano em Londres. É verdade, impressionou, assim, porque eles já tinham uma tecnologia, eles já tinham... É maravilhoso, até inclusive a transformação de volta, a transformação de lobo de novo para ser humano. A mandíbula do lobo abrindo, a mão saindo, nossa, é muito louco aquilo. Nossa, aquilo é sensacional, aquilo foi genial, genial. Hum, é verdade. Mas então, aí de outros filmes, deixa eu ver, A Volta dos Mortos-Vivos também, que me marcou demais. O Preto e Branco do Romero ou aqueles remakes que começam a pipocar nos anos 80? Ou todos? Não, 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 A Volta dos Mortos-Vivos, aquele dos punks que vão para o cemitério. Puts, cara, aquele lá é fantástico, é referência, é referência, é inegável. Esse filme é maravilhoso. Eu gosto muito... E os do Romero. Os do Romero. Os do Romero também, nossa, sem comentários, eu acho que, meu, o cara é o pai dos zumbis, esses zumbis contemporâneos que a gente conhece hoje em dia, The Walking Dead, partiu tudo da cabeça do cara, né? Sim. E até então, antes do Romero surgiu, o que você tinha de zumbi? Você tinha White Zombie? Você tinha, assim, filmes que não exploravam tanto essa questão do apocalipse zumbi, que eu acho que é o mais interessante de tudo. É verdade, o apocalipse zumbi, o apocalipse zumbi, né? é praticamente um dos mitos modernos, mais revividos, mais marcantes, dessas duas primeiras décadas do século XXI, né? Mas aparentemente... Exatamente. Aparentemente, me parece que o apocalipse zumbi aos poucos, parece que ele teve o seu auge, e ele agora parece que está seguindo por um caminho mais de declínio. você acha que os filmes de zumbi estão legais atualmente? Tem um coreano que eu adorei que se passa num trem que eu estava vendo outro dia os momentos dele, fiquei impressionado. Ah, o trem de Busan? Isso, esse mesmo. Nossa, esse filme é um dos melhores filmes de zumbi já feitos. Que isso? Nossa, é maravilhoso, só é uma pena que os dois não seguiam a mesma linha. Hum, sequência... sequência é um desafio. Né? Mas, nossa, quem puder assistir Trent Buzan, que eu até esqueci o nome em português agora, assista porque, meu, está assim, é alto nível de zumbi, assim. Mas eu acho que os filmes de zumbi eles estão já caindo em declínio mesmo. Porque é algo cíclico, né? É, tipo, a gente vai tendo os revival, né? A gente teve um, eu acho que teve um impacto bastante forte dos vampiros ali na década de 90, tentaram reviver a febre vampírica com aquela franquia, né? Nem vamos dizer o nome. Mas aquela franquia teve... Ah, fala, vai. É, aquela franquia, né? Twilight, crepúsculo. Ah, mas aí eu acho que já é um pouco diferente porque não é aquela pegada de vampiro que a gente está acostumado. Eles quiseram dar uma repaginada na coisa e trazer mais pra adolescente e, bom, e virou aquilo que virou, né? É, pois é. É assim que foi. Não, mas assim, né? Tipo, mantendo esse papel de... Esse papel, né? De colunista, de pesquisador, né? Do segmento, eu penso que assim, não, olha, eu acho que Crepúsculo foi interessante por um fator. Ele mostrou pra indústria, mostrou pras editoras, mostrou pra um amplo hall de pessoas que, hum, o vampiro pode dar dinheiro e de lá, espipocou True Blood, que eu sei que é um dos seus seriados que você mais curtiu também. Ah, com certeza, nossa. Né? The Vampire Diaries conseguiu, emendou aí, acho que oito temporadas e tirou pelo menos uns dois ou três spin-offs dele, né? Na figura do The Originals, no... Parece que tem uma história também de uma academia. Eu não sou um grande conhecedor de Vampire Diaries por falta de tempo mesmo, né? Não dá pra gente assistir e fazer tudo, mas eu acho... Eu acho isso um feito... Eu acho isso um feito digno, um feito bastante expressivo, né? Pra uma... Pra o que era uma franquia de livros que até foi conhecida na década de 90 ainda nos Estados Unidos, vivia uma espécie de obscuridade, às vezes... Às vezes as pessoas lembravam, às vezes não. e de repente na metade... Um pouquinho depois da primeira metade da década 10, né? Ali antes da década 10, os dez primeiros anos desse século aqui, de repente o negócio se engrenou na televisão, virou febre midiática entre os adolescentes, foi além... True Bloody teve algumas temporadas, mas Vampire Diaries teve muito mais temporadas e muito mais desdobramentos, né? Eu achei isso fascinante. É, porque... É, pegou a onda do... Do Crepúsculo, porque assim, a história é praticamente a mesma coisa. E... Trêmulo amoroso. Convenhamos. Mas assim, não vou dizer que seja um profundo fã de Vampire Diaries, vou ser sincero, não gostava da série, mas teve um outro spin-off que foi interessante até. Aquele Originals, eu achei até... Não terminei de assistir, por isso que eu tô falando muito por cima, mas até que assim, até onde eu assisti tava interessante. Eu também achei, achei, eu vi os primeiros episódios, achei interessante, gostei muito do fato de você ter um vampiro negro, um vampiro negro poderoso na história, tipo, que era o líder dos vampiros de New Orleans, ele tinha uma disputa com o... Eu não lembro o nome do personagem, dos originais, mas ele era tipo uma cria dele, mas ele ganhou mais poder, ele se aliou com as bruxas. Eu gostei da trama do personagem, bom, eu também sou suspeito, porque a gente tinha New Orleans na parada, né? Sempre que entra, sempre que alguém coloca New Orleans... Isso é interessante também. Nada mais justo você fazer um vampiro poderoso de Nova Orleans, New Orleans, sendo negro, né? Sim. Absolutamente, um personagem consistente, um personagem forte, o ator, o ator segurava o personagem, se parava, olhava, pô, se eu encontrasse esse cara aí, se fôssemos todos vampiros, eu encontrasse esse cara, ia ser uma briga boa. Né? A trita ia ser grande. A trita ia ser das boas, pô, o cara, o cara tem tutando, o cara aguenta, o cara leva umas porradas, mas também dá umas porradas de volta. Não leva desaforo pra casa. Pois é, eu gostei, gostei muito, era Marcel, Marcel, o nome dele, né? Eu gostei desse personagem. E ainda depois teve mais um spin-off do Vampire Diaries, a produção, a produção está aqui agora, aqui no estúdio. Você queria dizer uma coisa, né, Amada? Não, eu até joguei lá no chat que o Denis está aparecendo, antes de ele passar a sombra em volta dos olhos, ele estava lembrando aquele mago Lopan do filme dos Aventureiros do Bairro Proibido. Nossa, Lopan! Adoro Lopan! Cara, você ficou muito parecido com ele, com a barba que você está e a maquiagem, antes de passar a sombra, estava a cara do Lopan. Ai, adoro. Ó, já fica a ideia pra uma próxima. Pois é, ó que você vai voltar, ó Denis, você vai voltar e vai ser no Redvamp Entrevista com mais tempo pra gente também fazer uma entrevista dessas e você se maquiando, você criando o personagem aí e contando histórias junto com a gente, viu? Opa, perfeito! Sabe que é só chamar. Opa, agora então, agora que já viu que você gostou de participar, com certeza a gente vai ficar te alugando e te trazendo aqui com frequência. É nóis! Opa, cara, Aventureiros do Bairro Proibido, putz, é, pois é. Nossa, esse daí também pode ser um filme que pode entrar no rol de filmes necessários, viu? Pra se ser feliz na vida. Junto com aqueles que eu tava falando, se for seguir até no segmento, assim, não tanto terror, quer coisa melhor, por exemplo, do que O Rapto do Menino Dourado? Minha nossa! O cara, o barbudo lá, virando aquele demônio todo de ossos lá, com a pele ressecada de final, tritando. Maravilhoso! Putz, adoro, adoro! Adoro! Muito bom também! Caramba! Aliás, os filmes do Eddie Murphy, eles são, são filmes que foram muito icônicos pra, na questão de maquiagem, né? É verdade. Você pegar desde o, desde o, oh meu Deus, desde o Príncipe em Nova York, que foi o primeiro filme que o Rick Baker, que é o grande maquiador de Hollywood, fez vários personagens com o mesmo ator, né? Que nem ele fez com o Professor Aloprado, fez com Norbit, todos esses filmes que o Eddie Murphy faz, todos os personagens, começou ali, no Príncipe em Nova York, que até então, por causa do clipe de Thriller e o Lobisomem Americano em Londres, o Rick Baker, ele explodiu, ele era o maquiador da época. Então todo mundo disputava ele a tapa pra estar nos filmes, né? E aí só quem tinha mais que acabava levando. E aí ele acabou entrando nesse vínculo com o Eddie Murphy que até hoje eles trabalham juntos, né? É verdade. Puxa vida, boa lembrança. Tênis, como foi, quando foi o momento que você descobriu, cara, eu quero aprender como fazer essas maquiagens, essas make FX, qual foi aquele momento da sua vida que você teve esse estalo e não, eu preciso disso, e aí você, como eu faço isso? E você começou a pesquisar, começou a ir atrás, como aconteceu pra você? Olha, na verdade, o estalo inicial foi justamente com o Lobisomem Americano em Londres. Eu lembro que eu era pequeno, e quando eu vi principalmente o Jack Goodman, um amigo dele, que tá com a garganta dilacerada, com aquela pelezinha pendurada, aquela traqueia de fora, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu me lembro assim de ser a criancinha vendo aquilo, tipo, que lindo, sabe? E aquilo ficou na minha cabeça, eu falava assim, um dia eu ainda vou aprender a fazer isso, um dia eu ainda vou reproduzir isso. E o tempo foi passando, foi passando, crescendo, 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 mas aquilo sempre ficou ecoando na minha cabeça. E aí, lá em 2006, eu comecei a, quando foi, 2006, 2005, não me lembro quando começou a Zombie Walk, em São Paulo, que foi quando eu comecei a falar assim, não, agora eu vou aprender isso direito porque eu quero, meu, fazer um negócio legal, eu quero botar pra fora tudo isso que tem dentro de mim, sabe? Toda essa, não só a vontade de fazer a arte, mas de chocar, de, enfim, né, de colocar todas essas trevas que eu não tinha dentro de mim pra fora. E aí, por aí, fui, sei lá, na grande maioria do tempo, né, até aqui, quase tudo que eu aprendi foi autodidata, né, então fui correndo atrás, assistia muito making-off de filme, aprendendo, 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 até um dia que me deu estalo, eu falei assim, não, eu acho que na atual conjuntura das coisas, como tá a minha vida e tudo mais, eu vou, eu vou seguir carreira nisso. E aí foi, e aí desde então, tive que dar algumas pausas no decorrer da minha vida que, acho que todo mundo aqui sabe que seguir com arte no Brasil é muito complicado, né, não é dos meios mais, mais fáceis de, de se entrar, então, às vezes naquela necessidade, ah, putz, tô num desespero, preciso pagar a conta, preciso correr atrás das coisas, você acaba pagando um tempo naquilo que você gosta pra, por necessidade, né, mas, mesmo assim, quando eu podia, mesmo tendo que fazer outros trabalhos, quando eu podia, quando eu tinha tempo, eu, de final de semana, sempre tentava fazer umas makes aí, participar de umas produções, pra não deixar isso morrer. até o momento que eu consegui finalmente transformar isso em algo definitivo na minha vida, que aí foi a glória e desde então não abro mais mão e não faço mais nada na minha vida que não seja isso. Que demais, Denis, que legal tudo isso, olha, que a gente tá aqui, o chat tá cheio de mensagem, o pessoal tá adorando a produção, a maquiagem, ó aí, Edu Esquiavo de Campinas, tá, curtiu, a Geek Violinista, Isabela e Lobo, a Jess Reeves, o Vincent Sarrasra, a Medusa, a Bela Morte, a Shendra tá aqui comigo e tem aqui mais gente que deve tá vendo a gente, mas não está participando do chat, estão vendo a gente aí nas suas Smart TV, estão vendo a gente aí também pelo portal redevamp.com, pela rede vampírica, e às vezes chega uma mensagem aqui no Zap, no Telegram, o pessoal, cara, tão adorando a maquiagem, como ela tá ficando. Eu tenho uma pergunta. Diga! Qual é a parte mais difícil de fazer uma make de efeito? A parte mais difícil? Na verdade, eu acho que tem, pra mim, pelo menos, na minha opinião, são duas, né? A primeira é tirar o molde do que você esculpiu, que é uma das partes principais, que fazer molde é um saco e não é uma ciência exata. Sempre vai dar alguma coisa errada. É difícil de você acertar de primeira, assim, né? Pelo menos eu que tenho um pouquinho mais de dificuldade com essa questão de molde. E a segunda parte é a aplicação. Eu acho que depois que você aplicou, pintar, assim, tudo tranquilo, mas você aplicar e deixar sem nenhum degrau aparente, tá vendo? Eu acho que essa é a parte mais difícil, você não conseguir deixar disfarçado a prótese e a pele, pra você enxergar tudo como uma coisa só. Tênis, tá incrível. São as duas partes mais difíceis. Aí, ó, aqui só pra dar uma... Lembrando que mesmo quando a gente trabalha com maquiagem tridimensional, né? Complicação de próteses, a gente não pode esquecer da questão luz e sombra também. Então eu coloquei, ó, dei uma pintadinha nas têmporas aqui pra ficar mais fundo, dei uma realçada aqui e usei iluminador de maquiagem social mesmo, sabe? Iluminador que usa em noiva pra dar uma destacada nas regiões que são mais elevadas, né, do rosto e também pra ficar uma pele mais brilhosa, mais sobrenatural, assim. Caramba, Denis, tá fantástico! Me lembro, me lembro de você chegando com esse personagem, com essa maquiagem lá no Horror Expo ano passado. Tava o próprio fugitivo do filme Lost Boys. É que hoje eu tô barbudo, né? Então não fica assim tão parecido com o do filme, mas... mas fica... Agora o elemento sensacional. Gente, que transformação, que... Cara, você é um artista, tá muito... tá incrível. Opa, muito obrigado. O que pergunta como é que põe as fengs, é assim, viu? É de encaixe. Pronto, o grande mistério de todos os tempos da Fangs Culture, da Rede Vamp, da Minha Vida, foi respondido em três segundos pelo Denis Dalbelo. É assim que se colocam as presas. É assim que você vira vampira. Uau! Caramba! Quem reconhece o Denis se vê ele na rua? Prontinho. Caramba! Tá muito legal. Essa barba tá te dando o ar do Dani Trejo, né? É. cabelo preto, essa barba, tá quase o Dani Trejo. Mano, você matou agora. É isso mesmo. Totalmente. Diretamente do Titi Twister. Olha, México! Arriba, arriba! Para nossos irmãos e irmãs Vamos fazer um rio pelo México. Adorei. Dani Trejo, é isso aí. Dani Trejo. dá um print screen dessa tela aqui com a gente e sobe na rede social. Vou printar, vou printar. Faz uma pose aí, Denis. Faz pose, Denis. Foi? Foi. Foto feita. Ah, dá agora. Denis, Denis, você sabe que a gente tem agora os DJs mexicanos e a gente tem uma ponte aérea com o México, né? aqui na Rede Vamp? Porra, legal! Pois é, tipo, a gente, assim, graças ao DJ Yves Morgan e também a Vox Vampírica, a Vox Vampírica foi parar no México e a gente começou a receber um público mexicano nos comentários, nas mensagens da gente do podcast, do podcast. A gente ficou, nossa, que legal. Aí o Yves contou que ele começou a divulgar a gente no México. e aí a gente começou a conhecer o pessoal, o Christian Hyde do Projeto Real Under, o Adam Wake e mais uma galera lá do México. E a gente vai marcar, a gente vai marcar essa foto aqui. Vamos marcar todos os nossos amigos mexicanos que, cara, tá fantástico. Ah, cara, sensacional. Quero conhecer todos. Você vai conhecer. Denis, uma das maiores vantagens que eu tenho na vida é conhecer o México. Opa, vamos fazer a caravana Rede Vamp no México. Vamos lá. inclusive tem um DJ de Cancun agora, né? A gente tem um DJ de Cancun agora que tá aqui chegando na Rede Vamp. Nossa, perfeito, lindo. Pronto. Para os que podem tomar sol, vai ser a glória. Pois é, pois é. Ó, a Amada, tem pergunta? Tem. A Medusa, Bela Morte, ela perguntou o seguinte, qual o material mais caro que você já utilizou numa make? Bom, o material mais caro na verdade é o que eu uso no momento. Esse daqui que eu tô na cara, por exemplo, é o material mais caro. Que no caso seria tanto o silicone que vai dentro da prótese pra ele ter essa flexibilidade quanto o encapsulador. Essa película que cobre a prótese ela é um pouquinho carinha. então acho que esses são os materiais mais caros assim mesmo, na parte de confecção de prótese. Caramba, muito, muito, muito legal. Denis, hoje a gente tem a festa, a primeira noite da festa online do Halloween Red Vamp Horror Expo. Você já pegou o seu ingresso? É grátis. Opa, ainda não. Será que eu aguento ficar assim até a noite? Vai ser a noite? Vai ser a noite, começa às 10 horas. Será que eu aguento ficar assim até as 10 horas? São 5 horas da tarde. O desafio faz o vampiro! O desafio vai ser a noite. O desafio vai ser a noite. Abertura Abertura